Música Durante os cursos da Arte à Consulting, bem mais do que apenas os conceitos, vamos exemplificar cada um desses mercados e como funcionam as bolsas. Tudo isso com simulação de negociações que traduzem a rotina do mercado real. O que é o mercado a termo? Porque a gente precisa entender como é que o mercado futuro surgiu. O mercado futuro surgiu mesmo do mercado a termo. É um acordo entre duas partes, comprador e vendedor, para a troca de determinada mercadoria, obrigatoriamente tem que ter o preço fixo, senão não é um contrato a termo, e com data fixada para entrega e recebimento. O mercado futuro, ele é negociado em bolsa. Os lotes que são negociados no mercado futuro são lotes padronizados. Na essência, o mercado futuro, ele é uma evolução do mercado a termo. Mas, na essência também, o mercado futuro não deixa de ser também um contrato a termo. Só que tem uma diferença. O contrato a termo é uma negociação entre duas partes. No mercado futuro, eu não sei quem é a minha contraparte, e nunca vou saber. E também não tenho a menor interesse, nenhuma necessidade. Na hora que eu compro um contrato na bolsa, é evidente que do outro lado tem alguém vendendo. Porque eu não sei quem é, e também não tem a menor importância. As bolsas, elas têm um papel fundamental no mercado de commodities. Elas, primeiro, trazem competitividade via determinação dos preços. Outra coisa é a transparência. Transparência de preços. Todo mundo sabe quanto que vale uma sacra de café. Todo mundo sabe quanto que vale uma tonelada de açúcar. Todo mundo sabe quanto que vale um bushel de soja. A bolsa, ela propicia, por meio da negociação dos contratos, que o investidor ou o investidor em potencial daquela commodity possa fazer o seu plano de negócio. O ajuste diário é um mecanismo de equalização de todas as posições em aberto na bolsa. Ou seja, os participantes zeram os lucros e prejuízos em bases diárias. A margem de garantia é uma grana que eu vou depositar na bolsa, que pode ser dinheiro, pode ser bonds, pode ser qualquer ativo financeiro que a bolsa aceite receber como colateral. Música Música Legenda Adriana Zanotto